Olá, amigos poderosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de PKXD, porque o PKXD atualizou! E olha as novidades, tem itens novos para bebês, tem o Outfit, o Pet Camaleão, que vai ser o desse vídeo, tem também pets que vão virar montaria. Ai, meu Deus, eu vou poder transformar meus pets, eu não acredito! Ai, 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 mas antes de começar esse vídeo, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações para sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o pet camaleão e o Outfit camaleão. Olha, eu estou com o meu amigo aqui, Gambá, mas eu vou já dar tchau para ele, porque eu vou pegar o camaleão. Ah, eu acho que eu vou ver o que é que está tendo lá na Ilha de Eventos antes de ir atrás desse camaleão. Deve estar lá, né, gente? Eu acho que deve estar aqui na Ilha de Eventos, que toda novidade que está chegando no PKXD geralmente está vindo aqui para a Ilha de Eventos. Olha, eu não disse, está aqui, olha só. Nossa, que roupa legal. Olha o camaleão para vocês, provavelmente deve estar aparecendo outros itens aqui, né? Outros Outfits e tudo mais, porque tem alguns itens aí por gemas e por moedas. Olha que legal! Ah, então vamos ver aqui. Camaleão divertido. Visual camaleão, pacote de camaleão. Camaleão divertido. Ah, eu vou comprar esse, né? Então, vamos lá. Vamos lá que essa roupa... Olha, essa roupa diz que muda de cor. Vamos ver se ela muda de cor mesmo. Eu já dei uma olhadinha ali nesse manequim e eu achei bem interessante as cores assim. Mas não sei ainda. Eu achei que ficou bem legal. Vamos ver como é que é. Agora o peste camaleão também eu vi que estava mudando de cor. E eu acho que ele realmente muda de cor. Olha! Ele está mudando de cor! Eu não acredito. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver primeiro o pet, porque vocês sabem que eu sou o quê? Eu sou pet lover. Eu sou pet lover. Ai, será que eu estou com meus pets cheios? Eu estou. Nossa, eu não tenho mais espaço para pet. Será que eu consegui o pet mesmo assim? Cadê? 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 Deixa eu procurar. Ah, está aqui. Está aqui o camaleão. Está aqui o camaleão. Vamos lá. Olha! Ele estava rosinha. Olha, agora ele está mudando. Que lindinho. Ah, a roupa sumiu ali. Vocês viram que a roupa sumiu? Olha só, ele fica mudando de cor. Ele não tem um rastro, né? Ah, ele fica mudando de cor. Que legal. Será que ele se camufla? Deixa eu ver se eu ficar aqui perto de alguma coisa. Ele vai mudar de cor e se camuflar. Aí ele não está se camuflando, não. Será que... Ah, ele está mudando de cor. Ah, mas não era a cor. Nossa, ele é muito lindinho. Será que ele é montaria também? Eu acho que não. Ou será que sim? Olha só, o meu camaleão, ele é um camaleão tímido. E agora ele está fazendo aniversário no dia 24 de fevereiro, que foi o dia que eu gravei. Olha só, vim aqui vestir o visual. Eu acabei indo fazer outras coisas no PK-XD e esqueci do visual. Depois voltei aqui para o visual. E agora, vamos lá. Deixa eu vestir aqui o visual do camaleão. Olha, gente. É bem interessante. Achei bonitinho. Um visual bonitinho. Mas esses itens parecem com outros itens que já tem. Esse aqui parece com aquele outro que tem... Ahn... Tem um outro, que é quase desse mesmo jeito, né? Tem um outro capacete que é desse mesmo jeito. A luva, bem legal. Achei os sapatos também bonitos. Vamos ver... Onde é que está, gente? Ah, olha, o PK-XD precisa dividir melhor esses itens, porque está muito difícil de encontrar. Está muito bagunçado, ó. Onde é que ele está? Está aqui. Pronto, finalmente. Olha, as costas são bem legais. Ah, e ele vai mudando de cor mesmo, ó. Quando você gira, quando você mexe, ele vai mudando de cor. Mas será que é só essas cores que mudam? Ele fica meio rosa, né? Achei até que fica um pouco a minha cara. Deixa eu colocar agora a mochila. Deixa eu ver essa mochila. Onde que está? Está aqui. Olha só. Eu não gostei muito dessa linguinha dele. Fica meio estranho. Será que o pet faz isso? Não, o pet não faz isso. Ah, o meu pet está com sede, ó. Eu vou aproveitar para eu ficar olhando um pouco desse visual. É, olha, é um pouco diferente. Ele tem meio que um brilho. Uma coisa meio furta-cor. É bem estranho, assim. Uma coisa meio 3D também. Um efeito meio 3D. Não sei. É meio moderno também para o PK-XD. O PK-XD não tem essas sombras, essas nuances, assim. Esses efeitos, assim, mais... Não sei. Está muito moderno, assim. As coisas do PK-XD são mais chapadas na cor, né? Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque esse visual parece que ele tem um pouco de profundidade, ó. Nas cores dele. Tipo, como se tivesse realmente uma sombra. Ficou bem interessante. Será que eu consigo me camuflar com esse visual? Ele devia ter um poder especial. Será que ele não tem um poder especial? Ele talvez possa ter um poder especial que fique invisível. Será que não? Que a gente fica camuflado também. Pode ser que sim. Eu acho que sim. O PK-XD até falou que talvez fosse lançar uma atualização de correção de bugs. Eu não... Não há... Talvez seja isso. Talvez seja isso mesmo. Acho que essa... Essa roupa aqui talvez tenha algum poder especial. Talvez sim. Mas olha só. Já essas cores aqui são bem legais. Realmente parece que tem uma sombra, assim. Ficou interessantíssimo. Meus parabéns para a equipe do PK-XD que fez isso aqui. Porque eu gostei. Eu gostei bastante. Hum... Então é isso. Eu vou agora evoluir o meu pet camaleão. Para depois mostrar para vocês como é que ele está. Não esquece o quê? De deixar o like nesse vídeo. Se inscrever. Se você não for inscrito. E ativar o sininho das notificações. Para sempre que tiver vídeo novo. Você ficar sabendo. Olha, tem um amiguinho aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês como eu vou evoluir o meu pet camaleão. Vai ser muito divertido. Também vou mostrar para vocês os itens novos de criancinhas. De bebês. Fui! 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 Se inscreve no canal Ativa o sininho na moral Se inscreve no canal Ativa o sininho na moral E deixa o like 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 O que? O que?